Todos os dias Me convido a chantar Depois das novelas Sempre as mesmas palavras Até irmos dormir E nesta rotina Às vezes te amo Sem nada a sentir Se lhe beijo, lhe abraço Não faço carinhos Estou tão mudado Já não tem mais gosto Sentir seu corpo E seu orgulhado Nossas sensações Estão quase mortas Não mais alucinam Nosso dia a dia Não tem emoções Transformou-se em rotina Deixe querida Tudo arrumado E vamos sair Seja onde for Procurar amor Outror esquecido Quero te sentir De volta em meus braços A todo instante Vamos motivar E nos transformar Em novos amantes Esta noite é nossa Jantaremos fora Em qualquer lugar Quero amar você Quero amar você Te fazer feliz Depois do jantar Amanhã Não vou trabalhar Quero amar como outra hora Seja mais você Assim como eu Deixe o mundo lá fora Esta noite é nossa Jantaremos fora Em qualquer lugar Quero amar você Quero amar você Te fazer feliz Depois do jantar Amanhã Não vou trabalhar Pelo amar como outra hora Seja mais você Assim como eu Deixe o mundo lá fora A hora 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 Legenda Adriana Zanotto